Então hoje eu gostaria de apresentar pra vocês o Kika Ekti, a bruxa que tem grandes chances de ser a próxima personagem a ser lançada essa semana em Seng Xia Wykne. Vou mostrar nesse vídeo a sua história, tá certo? E o porquê que eu acredito que ela deva ser sim a nova personagem aqui em Seng Xia Wykne. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e bora lá! A velha animagem tem alguns easter eggs e também as dicas que eles postaram lá nas suas contas chinesas. Eles postaram que é uma personagem feminina, embora tenha a voz masculina e também utiliza uma arma. Isso sim! Então já deu pra descartar bastante personagens, sobrou aí a comandante Pandora que usa uma arma e tal, alguns espectros, sei lá. Mas por ter um corvo e por ter a lua, a gente já imagina que seja da galera da Artemis, a deusa da lua também. Agora eu vou mostrar pra vocês a história da Eckert, tá? Aí fazendo um react, entre aspas, dos vídeos do Kaxxuex, tá certo? Ele tem uma playlist de toda a história do Next Dimension. Se eu lembrar, vou deixar aí no comentário fixado pra vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, que tudo que eu sei do Next Dimension é praticamente vendo aí a construção da história do Kaxxuex. E a gente vai aumentar aí um pouquinho do nosso conhecimento da Eckert, caso ela seja realmente lançada. Também vamos teorizar um pouquinho, porque não tem muito o que teorizar, que vocês vão conferir o porquê. Então vamos aqui para o capítulo 15, já que ela aparece. E é isso, vamos lá. Shun e Saori se perdem e chegam a uma coluna que dividia dois cabinhos. Onde vocês pensam que vão? A senhora se apresenta como a bruxa da lua, Eckert. Ela fala que aquele lugar é proibido para humanos e manda eles voltarem imediatamente. Saori diz que eles querem ir até o templo da lua. A bruxa surpresa pergunta que assunto levaria humanos a esse templo. Saori fala que quer se encontrar com sua irmã. A bruxa se surpreende, mas logo vê que alguém tão bonita só podia ser Atena. Ela concorda em mostrar o caminho, mas pergunta o que lhe darão em troca. Saori diz que eles não têm nada de valioso, mas a bruxa fala que não precisa ser mercadoria. Ela estende uma adaga, o que bota Shun em uma posição de guarda perguntando o que ela pretende fazer com Atena. Shun fica confuso, mas a bruxa explica que dizem que quem beber o cabelo de Atena cozido vai prolongar sua vida em 100 anos. Então aqui ela mostra a sua primeira possível habilidade que eles vão surgir como inspiração antecente, talvez, para criar o seu sex skill. Ela consegue criar porções, né? Ela parece esse visual aí mais velhinha, mas ela vai ter o seu visual jovial também. Então pode ser que ela tenha essa mecânica de dupla faceta, igual o Lune. Primeiro ela parece com essa carinha de velhinha e depois tem uma habilidade que ela vai ficar com a sua forma jovem. Pode ter isso aí também, além das porções. Será que quando ela causar X vezes ou bufar, né? Caso ela seja de suporte também, depois ela vai virar jovem? Pode ter alguma mecânica referente a essa passagem aqui da sua história do Neximência. E se lhe entregar todo o cabelo, ela irá recuperar sua juventude eterna. Shun protesta, mas Hecate avisa que se eles não quiserem ficar perdidos eternamente, é melhor lhe entregar. Saori tira seu elmo e usa a daga para cortar seu cabelo, mesmo com Shun protestando fortemente. Docemente, Atena entrega seus cabelos, com Hecate ficando muito aliviada de ter conseguido facilmente. Atena novamente pergunta onde é o templo, e Hecate diz para eles seguirem reto. Atena pergunta por qual dos dois caminhos eles deveriam seguir reto, mas Hecate só diz para seguir em reto. Hecate desaparece. Havia um caminho apenas esse tempo todo. Aquilo não passava de ilusão. E aqui nós vamos para a segunda possível habilidade que a Hecate pode fazer, que é ilusão. A ilusão pode ser também uma mecânica de controle, né? Controlar o inimigo, ou até mesmo fazer aquela confusão do inimigo atacar um próprio aliado. Isso mesmo. Ou ele poderia perder a sua ação, como é o Caim de Gêmeos, pula a vez dele, e é como se simbolizasse que ele atacou o nada, ou poderia atacar algum aliado também. Olha só que mecânicas interessantes que a Hecate pode ser, né? Um suporte, por enquanto, ou até mesmo um controle. Bem de boas, Saori diz que fazia tempo que ela queria mais curto. E aqui é quando entra a passagem da Artemis, né? Quando o Shun e a Athena se apresentam para a Artemis, que é aquela apresentação da Artemis de boa que vocês já viram lá do Shun e a Athena se ajoelhando para ela, beleza? E fechou a primeira aparição da nossa Hecate e vamos para a próxima. Então, no segundo momento que a Hecate vai aparecer lá, o Shun e a Athena estão de boas lá conversando com a Artemis e, do nada, começa a dar uma zica no espaço-tempo e eles teleportam. E ela e Shun são mandados de volta ao Pilar em forma de lua. Shun pergunta se Saori está bem. Ela confirma e diz que sabia que não seria fácil falar com sua irmã, mas agora está claro que eles precisam ver o deus do tempo Cronos para salvar o Seiya. Porém, Shun questiona onde poderiam encontrar o Cronos, afinal, Artemis disse que ninguém sabia sobre isso. Nesse momento, uma voz pergunta se querem que ela diga. Shun pergunta, quem é? Mas nos vimos há pouco. Já se esqueceram de mim? Sou a bruxa da lua Hecate. E aqui já mostra a sua segunda forma. Talvez eles podem utilizar essas duas formas em gameplay? Talvez não, né? Então é somente uma opção que eles vão ter para a inspiração dos 7 skills da Hecate. Em uma forma de criança, a velha anciã aparece de novo. Voltando ao templo da lua, Calisto pergunta se foi certo levar os dois de volta depois de tudo. Artemis diz para Calisto não se preocupar. Depois dessa parte, é a parte que eu apresentei para vocês no vídeo da Calisto. Se vocês não viram o vídeo da Calisto, eu vou deixar nos carques também, né? Que a Calisto manda lá atacarem a Atena e tal. Enfim, vou pular essa parte porque o foco aqui é da Hecate. Cronos está aqui, mas eu não sabia que havia um lago tão grande como este no Monte Olimpo. Hecate fala para Atena olhar melhor, aquilo não era água. Uma nebulosa aparece. Não só uma. Todas as nebulosas do macrocosmo podiam ser vistas. Hecate explica que neste lugar se mesclam o passado e o futuro. Este é o mundo que transcende o tempo. Ou seja, este é o portal do espaço-tempo sobre a Terra. Quem é? Hecate e Atena se assustam. Quem perturba a tranquilidade do tempo? Hecate reconhece. Aquela voz é do Deus do tempo, Cronos. Desapareçam! Atena e Hecate começam a ser envolvidas por uma energia misteriosa. Aqueles que molestam o tempo sem razão serão erradicados e dispersados pelo universo. Saori tenta conversar com Cronos. Ela diz que não viria sem razão. Ela veio arriscando a sua vida confiando no poder do grande Cronos. E ela pede mais uma vez que a escute. Não me interessa! Hecate começa a ser desintegrada. Como vocês puderam ver aqui, o Cronos tenta eliminar a Hecate, mas ela não é eliminada. Enquanto isso, Hecate voltou até onde Cronos estava. O Deus do tempo a parabenizou por ter voltado. Ele pensou terá enviado a mil anos-luz dali. E como vocês puderam ver, a Hecate conseguiu resistir aos efeitos do Cronos, que é um Deus maior do que Atena, Artemis, Poseidon, Hags. Isso mostra como ela é forte também. Então, nada desse visual de Kiki classe B, ela é bem mais forte do que aparenta-se. Então, isso mostra que ela também poderia ser até uma EX ou uma SS, mas por ela não ter tanta participação ou importância, talvez, na história, ela tem grande chance de ser, sim, lançada como um S. Mas vocês viram lá que o Cronos rebentou o escudinho lá da Atena, né? Fiz lá também o Shun. Na verdade, foi o Shun que salvou a Atena também. E a Hecate conseguiu resistir bem mais de boas do que a Atena, aparentemente, né? Hecate responde que não deve a superestimar. Ela é a Bruxa da Lua, aquela que vive milhares de anos por causa da Lua. Mas... Milhares de anos por causa da Lua. Será que vai ter também uma mecânica de... Talvez abrir um espaço, uma mecânica com Artemis? Eu acho bem fraco, né? Essa possibilidade dela ter alguma mecânica com Artemis, alguma coisa a ver com abrir outra dimensão. Mas por ela ter essa imortalidade, né? Entre aspas, acaba que ela poderá ter, sim, também mais um personagem com uma pós-vida temporária ou não, né? Mas, rancolar todos os seus pontos de vida, ainda vai ter mais alguma coisa para ela resistir, né? Tipo... Vamos ver, sim, um Kardia, um Shun Sapuri, uma Atena e por aí vai. Mas, mesmo assim, ela ainda ficou impressionada dele ter conseguido a desestabilizar com tamanha facilidade. Olhando melhor, ela observa uma ampulheta das estrelas. Cronos fala que mandou Atena ao passado como era seu desejo. E ainda lhe deu um prazo de três dias. Porém, o Deus do Tempo se pergunta se Atena chegará em segurança. Afinal, ele deu a ela uma pequena aprovação. Hecate Confusa pergunta o que ele quer dizer com isso. Cronos responde que só mexeu um pouco nos telômeros de Atena. E depois diz que está com sono, e não volta a responder. Hecate, desesperada, diz. Espere um pouco, Cronos. Se for assim, então Atena estará completamente indefesa. Você a conduziu a uma morte certa enviando ao passado. A... Atena vai... A Atena vai morrer! E se eu não tivesse equipado nada, isso seria tudo que a Hecate tem no mangá. E tudo que eu consegui extrair para vocês. Lembrando que a Artemis tem bem menos passagem do que a Hecate. A Artemis, ela inclusive não luta, não demonstra nenhuma habilidade. E hoje ela é uma personagem fantástica aí no game. Eu estou com boas expectativas aí da Hecate. Já pelo menos apresentando o seu poder. Mesmo ela não lutando e tal. Mas vocês puderam ver do que ela é capaz. E vamos ver como a Tencent vai interpretar tudo que a Hecate conseguiu demonstrar. Até o momento que foi escrita aí a saga Next Dimension. Que para quem não sabe, ela ainda está sendo escrita. Mas está em pausa também, né? Voltando aqui. Obviamente o visual é bem tosco, né? Do mangá. Mas se a gente pegar umas fanart aqui. Ela fica com um visual bem bacana, né? Como vocês podem ver. A galera colocando ela sempre mais velha e mais jovem também. Então eu estou bem hypado. Principalmente para ver a versão final dela, velho. Eu estou bem empolgado. Para saber se ela vai ser mais ou menos a vibe da Shaolin. Um pouquinho mais adolescente. Ou se vai ser mais uma vibe do Kiki. Bem mais criança. Mas aí. O que vocês acham da Hecate? Vocês curtiram ela? Vocês não curtiram ela? Vocês conheciam ela? Com o que eu apresentei aqui para vocês. Vocês ficaram mais hypados ou não? Eu estou muito hypado. Muito hypado mesmo. Ainda mais que é uma personagem com uma estética bem diferente. E agora é só aguardar a GT lançar ela. E aí. Por que você acha que é ela? Literalmente porque... Vou ler um textinho aqui para vocês. Habilidades da Hecate. Hecate não demonstrou muito suas habilidades e técnicas até o momento. Dentre as mostradas pela fixeira estão a de assumir a forma de animais. Um corvo. Isso mesmo. Lembra do easter egg aqui? Um corvo. E criar labirintos para confundir visitantes que tentam chegar ao palácio de Artemis. Controle. Devido a sua idade. É que se acreditar no vasto conhecimento que possui. Hecate. Além de seu próprio cajado. A arma né. Lembra que falou. A personagem possui uma arma. E o cajado de Doku de Libra. Não sei porque falou isso aqui ó. Ficou por um curto período de tempo. Conta com uma pequena adaga que foi utilizada para cortar os cabelos de Athena. Então tem duas armas aqui. Mas acho que essa adaga aqui era somente para fazer ali o feitiço né. Então cara. É a Hecate. Se não for a Hecate. Eu não sei. Mas todas as pistas. Tirando a voz né. Que tá uma voz mais masculina. Apontam para a Hecate. E aí. Vocês acham que eu estou certo ou não? Então. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acham que ela poderia fazer também. Caso vocês acham que é ela mesmo. E caso vocês não acham que é ela. Quem que poderia ser. E quais habilidades poderia ter esse personagem. Valeu e fui. Tchau. Tchau. Tchau.